Fala rapazes, hoje nós vamos jogar The Barreiras Combo no Pauper. Antes de mais nada, só pra explicar, tem dois tipos de barreira no Pauper. Tem o Barreiras que é o Cascade, que é voltado pra fazer os dinossauros, o próprio pirata. Também acho que vai o Muldrifter, é uma versão rug, acho que também deve ter uma versão só Gru, vermelho e verde. Mas esse aqui é o Barreiras, adicionando um monte de mana. A gente vai fazer mana pra cacete, pra tentar combar de Galvanic, Alchemist ou Freed From Real, junto com Axe Band e Guardian. A gente tem como combar com Overgrown, Battlement e Orochi também, porque o Orochi filtra essas mana verdes. Então, Freed From Real com a Overgrown, mais o Orochi, é mana infinita também. Na verdade, mana infinita se você tiver três barreiras, que daí você consegue virar pra acionar três, desvira, e aí vai fazendo isso infinitas vezes. Na verdade, isso aqui com o Freed From Real, na verdade, só precisa de duas barreiras. Agora com o Galvanic, daí você precisa de quatro, porque você vai pagar três pra desvirar, e daí virar, tem que ter pelo menos quatro barreiras, então. Três eu falei errado. Isso aqui também ajuda a filtrar aí com o Barreiro. A gente também tem a Secret Door, que é uma barreira que é um Finisher, mas também conta como barreira, e se você tiver bastante mana, você consegue aventurar numa Dungeon. Então, a gente tem várias opções de Dungeon aí pra poder dar Scry, fazer Card Advantage, e tem uma que drena o oponente um de vida, então com mana infinita a gente consegue aventurar na Dungeon e ficar repetindo isso e drenar o oponente. Tudo bem que no Magic Online vai ser muito mais demorado, no IRL tu fala, mana infinita, aventurei na Dungeon aqui infinitas vezes, GG. Tem também esse cara aqui, e o Tuk Tuk, que dá ímpeto no vermelho, pra gente poder baixar isso aqui logo de uma vez e já poder combar. Então, Leader Stamped, e o Andway, Card Advantage também. Só, é isso. Então, esse deck aqui é divertido, vamos ver se a gente vai ter alguma lesão aqui no braço de tanto clicar, porque vai ser clique pra caramba. Talvez o oponente simplesmente vê, ah, mana infinita, beleza, GG. Mas, no Magic Online a gente sabe que não é assim que funciona, tem o fator tempo. Certo? Então, também queria lembrar, pessoal, esse vídeo está sendo feito em apoio aí com a loja da Blood Moon, apoiadora e patrocinadora do canal aí já faz um tempo. Se quiserem dar um apoio legal aí ao canal e também à loja da Blood Moon, dá uma olhadinha aí no link que vai estar na descrição pra vocês poderem comprar cartinhas. A gente também tem o cupom de desconto GUMA5, 5% de desconto em toda compra, se vocês utilizarem esse cupom. Então, e também isso nos ajuda demais aí a mostrar que a gente está ajudando o pessoal aí da Blood Moon a vender cartinhas. Certo? Então é isso. Então bora para as partidas de barreiras. Um deckzinho meme, mas que é bem legal. Certo, já encontramos aqui uma partida. Olha, eu vou equipar. A gente tem a play no turno 1, turno 2 a gente tem o Winding Way. Não é a Overgon Battlement, seria o ideal, né? Porque a gente faz Land Kirion, Overgon Battlement, turno 3 a gente já tem bastante mana, mas... É um começo. E até F6, né? Não sei que ele dê um LD. O Top Deck foi nervoso agora. Aí o Top Deck foi... Até a cachorrada da vizinha ativou aqui. Beleza. E Corwell Spring. Tá, provavelmente é um Boros. Um Boros. Provavelmente. Tá aqui. Dá para adicionar 3, fazer o XBN Guardian. Desviro e adiciono 2 e faço... Meu Deus, cachorros. Deu! Aqui desvira. Volta a Floresta. Só tem Floresta no deck, então não tem problema baixar. Vou fazer na real o lead, que eu acho que é mais mana. Eu vou fazer o lead. Olha aí, 4 cartas. Ainda bato 1. Caramba! Esse lead foi bom. Então, próximo turno... Teoricamente, a gente tem mana infinita. Teoricamente, a gente tem mana infinita. E o Drift of Phantasms... Ok, ele não tem mana... Se ele não tiver mana vermelha... GG. Turno 4 kill. Eu acho que é turno 4 kill, hein? Cada barreira aqui vai ser de graça. É, cada barreira é de graça. Tô vendo pra eu não errar nada aqui, hein? Só mana azul. Infinite mana. Aí eu faço... Pegar o Valakut invoker. Ah, agora a gente faz mana infinita azul. Tudo bem que eu devia ter feito azul primeiro antes, mas... Tap. Como eu tinha killion, daí eu... Fiz esse nessa ordem, mas o certo era deixar todas as mana azul infinita primeiro. E agora, a gente não precisa de vermelho mais. Podia ter feito uma azulzinha, né? Não é pra escolher a mesma em todas, né? Tap. Aí agora a gente consegue ir gastando as manas. Então... Infinitos cliques aqui. Ok. Esse cara custa 8 pra ativar, então a gente vai dar... Só precisa de mais... 16 manas. Então a gente tem aqui certinho. Vai dar ainda sobrando uma azul, caso precise... Desvirar o nosso bichinho. No IRL só fala... Vou ficar desvirando. Tem alguma resposta, se não tiver? Safe passage. Previna tudo dano... Damage. Dano, damage. Tudo dano. Que seria causado a você, a criatura que você controla. Sem encantamento... Destrói todos os encantamentos contra o Boggles é melhor, eu acho. A gente só tem encantamento... Azul, então aquilo lá não ia... Weather. Não sei se vale a pena o Gorila. Eu acho que talvez eu prevenir o dano aqui pra... Caso ele... Tente matar o nosso bicho no combo, é melhor. Tirar um Moldrifter. Um Tuk Tuk. E... Um Drift. Na real acho que 3 isso aqui é muito, eu vou botar de volta um Moldrifter. Vou botar um Gorila, tá? Um Gorila, vai. Um Gorila. Acho que é assim, né? Na real, pensando bem, talvez essa barreira é melhor. Por dar o ímpeto. Deixa assim. Porque ele provavelmente vai ter Pyroblast, então talvez eu tirar uma Secret Door. É. Talvez ele queira entrar com Pyroblast. Scattershot não vai fazer muito, tem que ter Kirion ou 2 pra matar um... Um 2x2 dele. Eu acho que desse modo é melhor. Infelizmente o proponente... Sumiu. Na hora do... Boa side, então... Vamos achar outra partida aqui. Deve ter ficado traumatizado com o nosso... Click, click. É um deck chato de você assistir, né? Então... É chato na hora que tá combando, né? E a real que tu só fala, perdi, tá bom. Aqui é... Vira, desvira, desvira, desvira. Tá, aqui dá pra... Com esses dois bichinhos aqui, tentar ter uma segunda mana pra fazer isso aqui. O ruim é que não dá pra nomear muitas vezes aqui pra terreno, porque são poucos terrenos no deck. Mas vamos ver. Vai. Se a gente comprar terreno, a gente consegue fazer o Orochi. E adicionar mana com isso aqui, já virando Orochi. Duas manas, one of your way. E daí é... Vamos que vamos. Living Island, tá? Yeah! Creature... Dois. Dois tá bom. Geralmente é dois. Porta secreta e outro Orochi. Como a gente tem o Tuk-Tuk... É... Tá. Slow Freed. A gente perdeu a pecinha do combo ali, mas tá de boa. Quer dizer, a gente não ia voltar ela pra mão, né? A gente perdeu no... No descarte mesmo. No descarte não, não. No meio. Tá. 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 Tô pensando em... Orochi e outro Winding Way. Ou eu faço lead? Eu vou ter que descartar daqui a pouco. Tá. E aí, demônio... Tá, pera. Vou... Acho que eu sei fazer o Winding Way. Fazer essa barreira. Acho que o Winding Way é melhor. Nenhuma! A gente milou quatro florestas. Não! O pior Winding Way da história. Caramba, quatro florestas. Tá. Tô enfrentando... Provavelmente o Tron. Tron Ephemerate. Fog Tron. Kirion. Eu não vou bater com a Kirion. Tem aqui, né? O caramba. É isso aqui mesmo. Dois. Aí diz, vira aqui, volta à floresta. Lead Stampede. Poderia fazer o Drift. É, Drift pra tentar... É, talvez o Drift e baixe o outro Orochi. É, buscar logo aquele bicho, né? É. Com o Lead é capaz de não achar nada. A gente vai transmutar de uma vez. A gente precisa disso aqui. A gente tem o que dá ímpeto. O problema é que a gente não tem muita mana. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco. A gente tem cinco manas. E agora ele tem mana aberta pra counter, se ele tiver um counter. É, eu só vou ter duas manas. Eu desviro esse cara que adiciona um, baixa floresta. Posso fazer isso aqui só pra ter mais mana aberta, mas... É isso, dois. Com isso na mesa teria sido legal. A gente já poderia... Um, dois, três. Adicionava três, fazia o Lead. Isso aqui não é barreira. Tá, ele vai fechar o Tron. Ele tem seis na mão. Tá, ele vai fechar o Tron. Uma de cada. Espera, eu posso castar e daí se ele fizer algo eu posso desvirar a resposta. Quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Kay. Um, dois, três. Tá,iones? Um, dois, três. Kyrion Talvez a gente tenha mana infinita aqui Ele tem mana aberta pra caramba Transmute pra Galvanic Alchemist Ele pode só ter um removal Talvez rip the graves que eu possa voltar esses dois Vou rip the graves Eu tenho oito mana Talvez Se eu pudesse ter baixado o tuk-tuk teria mais uma barreira Eu gastaria três pra ganhar três Teria um bicho a mais Talvez eu poderia ter feito isso Tá? Ele exila o meu grave Beleza A gente só Atrasou meu combo Se eu tivesse pegado a Galvanic Alchemist Provavelmente ele teria cast down Então Qual dessas dungeons a gente pode entrar? Ganhar um vida Scry 1 Scry 1 Scry 1 Vou pegar esse aqui Pega esse aqui Aí eu não vou bater Talvez o certo era o Galvanic e Alchemist Tentar combar E se ele tivesse Se ele não tivesse resposta A gente só Ganhava ou se ele tivesse resposta A gente daí depois dava o rip Tentava dar o rip Na real nesse deck dá pra botar a Minimonic Uau né, que daí a gente volta o rip E volta tudo de novo Dá pra não passar adicionar isso aqui Mas acho que eu tô de boa Mais uma barreira Aí tem 5 menos Ele consegue dar um flick A gente consegue fazer tanta money Que a gente consegue fazer isso Ativação várias vezes Então compra 3 e você pode Cestar 1 sem pagar o custo Acho que esse finish era melhor O outro faz um token 4x4 Mas ganhar batendo Acho que não é o que Tudo bem que isso aqui demora mais Tá bom Não precisa adicionar isso tudo agora Porque eu posso comprar algo Goblin bazar é troquem Fundo Fundo Tá, isolar as duas do topo E poder castar Ou seja, uma money Eu vou usar esse aqui Que eu posso usar normalmente Ok Daí eu tenho mais money Daquela barreira Tipo Eu vou ficar fazendo A dungeons Skry 3 Hum Fundo Topo Topo Eu acho que eu consigo pelo menos Desenvolver bastante Minha mesa Só posso gastar 1 de graça O Drifter é mais caro Pra bater com o Drifter também Talvez o Valakut invoker é bom Pelo simples fator de Eu tenho uma ativação Daquilo Tá, só isso 10 Caramba A gente O bagulho tá louco agora Que hora que eu fiz errado Talvez isso Tem mais duas ativações Daquilo Na real vai faltar floresta Na real Não tem como Ativar mais duas vezes Com aqui 16 Acho que eu só vou baixar Esse cara Deixar ele na mesa Porque é mais importante Eu poder ativar ele Se eu precisar Pra matar um bicho Caso ele tente flicar Sobrou duas manas Eu consigo fazer mais uma Aqui A Kirion não tem mais floresta Pra poder ativar Eu perdi essa mana Tem duas Três Quatro Eu vou deixar Esse aqui Desvirado É, eu posso sacrificar Esse aqui Eu posso sacrificar Essa barreira Pra entrar na door Filtro uma azul É, eu acho que aquela room É melhor Esse aqui drena dois Mas Ele pode descartar A carta Esse jogo vai longe Esse jogo vai bem longe Cast down, tá? É, vai cast down No deck então Então eu fiz certo Eu acho De voltar Eu só esqueci do Bujukabog Na mesa dele Que ele poderia Simplesmente ter um flicker Dez manas Se eu matar Tentar matar aqui Ele vai dar flicker Tudo bem Dar na cara dele Não vai adiantar Se ele tivesse flicker Ele gastaria Não sei se fosse O Marklemancer Tá, três mancer Pode ser o Rip the Graves E aí Canoneidio Tá, a gente ainda tem bastante mana e tem como entrar bastante nas dungeons, né? Mas Tudo bem A gente não tem mais as killings Dez Cara, eu tenho dez mana aqui A gente consegue Acho que a gente combo A gente tem azul aqui A gente tem azul aqui A gente tem Nossa, aqui ele tem snuff out Tipo, a gente tem mana infinita Pena que não dá pra escolher tudo Se alguém souber a maneira de De fazer Somente azul, né? Eu sei que segurando o W Tu consegue fazer, por exemplo Num encantamento Num Não Não quero dizer isso Não quero dizer isso Tipo Então E a gente consegue fazer infinitas vezes isso aqui Até ficou escurecido Tipo Mana infinita A gente vai na runa Na runa não Na dungeon Que drena dois De cada jogador A gente tem mais vida Que oponente O deck é basicamente Agora só Aí a gente vai nisso aqui E é isso É clique Atrás de clique É da esquerda A gente consegue fazer isso infinitas vezes Tipo, ele vai ficar uma hora Sem mão E daí ele perde Talvez ele só estava esperando um finisher E Talvez o Isso aqui contra a canonade Acho que tá legal A gente não tem LD É tentar combar o mais rápido possível, né? Contra Tron Oh Aí ele falou E aí Clicando infinito Eu imagino que ele estava tipo Tá, beleza Tem mana infinita Me mata como? Daí eu De repente ali ele percebeu Tá, tá Ele consegue Ficar entrando na dungeon Que drena a vida Na outra Na outra eu entrei naquela dungeon Pra tentar Card advantage E a gente conseguiu, né? Mas ainda assim Muliga porque não tem terreno Aqui tá bem boa Eu equipar com uma floresta só Nessa mão Tem mana Kirion É, na real Se ele mata a minha Kirion Eu vacilo ter Feito isso Só que não é um deck Tipo Ele vai fazer Turno Mana High Então é mais Tá, agora Como a gente comprou A Jaspera Ela é melhor Porque daí a gente faz Próximo turno Kirion Desvira com aqui Eu adiciono uma verde aqui Ainda abaixo o rush Tá A gente tem mana infinita Se a gente comprar Não, falta uma barreira Na verdade Se a gente comprar O freed from real É mana infinita Tá É Freed from real Agora é mana infinita Tem duas incolores Não tem como anular Acho que nada com isso Vou virar aqui Porque se eu comprar Uma barreira Que sei lá Da impet Eu posso adicionar Mana ali Eu acho que É É Dá pra desvirar E a Kirion A Kirion faz tudo A Kirion é absurdo Olha isso Com uma floresta Como eu falei Se fosse um deck Tem bans iniciais Tipo Montanha Hive Por exemplo Talvez até mesmo Um deck de Scred Que faz a lente virada No turno 1 Ou ilha Buscando com A montanha Com o Ash Barons Ficar com uma lente Só seria arriscado Mas contra Tron É mais tranquilo Ele tá todo Virado Engraçado que nesse jogo Ele me ligou a 4 Porque Tron As vezes Vem com umas mãos Muito ruins De tipo 2 3 peças de Urza E não vem nada Incolor Pra tu castar Porque é um deck De 5 cores Então ele me liga Bastante Porque ele compensa No card Advanced Depois Só que Ainda assim Ele tá bem Porém Talvez nós Conseguimos Com o bug E aqui Quero botar Esse tuk tuk Pra ter mais mana Com essas duas Outras barreiras É coro Acho que a gente tem Eu tenho A ativação da Kirion Como eu tenho A ativação da Kirion Eu podia ter pego Na minha cabeça Eu não sei porque Eu achei que eu só podia Buscar um bicho Mas é custo 3 Eu podia ter pego Fridge from Rio E seria bem mais rápido Seria bem Eu vou fazer com a Overgrown Porque De qualquer maneira A Overgrown É mais fácil Porque a gente Consegue Adicionar direto A mana verde E depois eu filtro O Orochi Então a gente Então a gente Tem como Filtrar aqui Bastante Aí agora Desviro É mais fácil Assim eu preciso De mais barreiras Tem que ter 4 barreiras Ou mais Conflict from Rio Só 2 barreiras Já dá Tipo Tipo numa liga Eu provavelmente Não teria tempo Para Para fazer todo o combo Eu não sei nem se Eu não sei nem se Eu estou ganhando mana Será que eu estou só Eu estou ganhando Uma mana só Teria sido bem melhor Eu acho que eu estou Gastando Eu estou adicionando 4 Não sei se eu acho Mais um Tá Para ele foi o suficiente Ele viu que a gente Tinha um finish Mas eu queria adicionar Bastante mana Mas o certo seria Freed from Rio Que daí você coloca A não ser que você Suspeite que o seu oponente Tenha snuff out Daí com o snuff out Vale muito mais a pena Fazer isso aqui Porque daí ele mata O que tu for tentar Anixar Ou ele mata isso aqui Daí tu ainda continua Com a barreira Que daí Freed from Rio Se tu for botar Encantar o teu bicho Tu toma o snuff out Em resposta E perde os dois Então aqui assim É melhor Mas só no caso Do snuff out Na hora que eu fiz O transmute Eu viajei Eu devia ter pego O encantamento E também mostraria Para vocês Duas maneiras de combar Ok Saideira Esse deck aqui Toma muito tempo Infelizmente Em ligas O cara tem que ser Muito rápido Ou ter os oponentes Muito de boa Porque a galera Quer ganhar no tempo Tá Vou equipar essa mão Mas de modo geral Também como eu sempre falo Esses vídeos Que eu faço Não são só Para jogar no Magic Online Também servem Para você jogar Na lojinha de vocês Aqui Aqui em Floripa Tem o pessoal Que joga com os Com os barreira combo Barreira cascade Então É bem mais prático Porque você fala Ó mano infinita aqui Tranquilo Aí o seu oponente Simplesmente Junta as cartas Ou se ele tiver um removal Para responder Ou counter Por isso que No Magic Online Eu acho que o cascade Acaba sendo melhor Porque o cascade Tu vai fazer Dinossauro Pirata Rapidão E tu consegue Bater Simplesmente Seis ou sete Com o dinossauro Seis com o pirata E daí tu ganha Simplesmente batendo Mais rápido ainda Também vai Muldrifter Então não tem Esse problema Já o Walls Combito Tem que ser bem brabo Para conseguir combar rápido Tudo bem que no jogo Contra o Tron Se fosse contra um jogo Um oponente Que não tivesse de Tron A gente conseguiu Desenvolver bem rápido A mesa A gente poderia ter Ganhado batendo Com os Muldrifter Cara a gente tem um Naya Com o Dota Será? Tem o Squadron Hall Aqui Esse bicho aqui A gente chamava Quando comecei a jogar Pauper De Goif Do Pauper Porque é o 2 Mana 4 4 Porque o Goif Geralmente era 2 Mana 4 5 Esse cara aqui Era o nosso 2 Mana 4 4 Sumiu dos Avenits Tamo tomando Tá bom Dá para fazer aqui Verde Virando esse cara Baixo aqui Infelizmente Poderia ter deixado De baixar Isso aqui Para poder ter Entrado Na Secret Door Talvez No próximo turno Isso aqui Já Vai dar mais Ele tem que matar Os dois Talvez eu poderia ter Adiantado o jogo Ali Tá Raio nesse cara Se ele tiver Galvanic Aqui Daí a gente Fica complicado A gente tem até Como usar aqui Uma habilidade Beleza A gente não tem O Orochi Para filtrar Mana aqui Então se a gente Comprar Fridge from Rio Não combamo Esse cara tem alcance Então ele para O Squadron Hall Todo mundo esquece Esse cara Tem alcance Ele ainda mata Ele não é 0-2 Eu acho muito roubado Ele ser 1-2 Tá Nosso bloco Também aqui 1 3 4 3 4 3 Vou adicionar 5 Uns dois Três Tá bom A gente conseguiu Castar isso aqui Kirion Ranger Se ele é bom Tá Não veio a Kirion Mas tá Tá Mas tá E o outro Já espera Que bloca Se ele matar Um Drifter Cara A gente tá Com 12 É capaz De a gente Ter que dar Um champ Aqui Porque se a gente Perder pra 2 Galvani Que vai ser Meio broxante Já que a gente Tá com a mesa Do jeito que Tá Acho que Eu vou Bloquear No Tinder No Tinder No Tinder O 4 4 4 Dele Ou Nós já Espera E a 8 Ele com 7 cartas Na mão Ele tem Metalcraft Simplesmente Perder pra uma Combinação de 2 Galvani Sendo que A gente Tá muito Bem Não Não é Legal Ou Às vezes 3 Raios Pode ser Também É o Tinder Roll Também Paga uma Vermelha Dá 2 De dano Na criatura Que tá Bloqueando A gente Só não Tem A Samana Vermelha Se a gente Tivesse Esse cara Desenjoado A gente Podia Bloquear Como Drifter E com Esse cara E dá 2 De dano Pra finalizar O 4 4 Dele E essa Jaspera Bloquear Um dos Squadron Hawks A gente Tem como Ganhar A vida Com Mana Infinita Aqui Tá Ele só Tem uma Mana Ele fez Land Ele baixou A floresta Eu posso Tomar Mas Eu vou Não Não Quero Arriscar Tipo A gente Comba De coisa Infinita Aqui Mas Mana Não é Empecilho Comprar Uma Kira Perfeito Eu poderia ter Blockado No meu Drifter Que é O único Que não Faz Mana E Não Vai Fazer Diferença Porque A gente Não Vai Ganhar Acho Batendo Acho A Real Agora Que eu Percebi A gente Não Vai Ter Mana Azul Suficiente Porque Eu bloqueio Daquele Jeito Talvez Eu tenha Feito Merda Se bem Que o meu Drifter Se a gente Precisasse Sobreviver Um Dois Eu consigo Fazer Três Azuis Três Azuis 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 Eu tenho feito Besteira É Vale mais a pena Bloquear no Tinder Wall Do que Azul Azul É Pode ter a Galvanic Para dar em resposta Se a gente Baixar o negócio Acho Que eu Vou Fazer Moodrifter Drifter Of Fantasmas Dá para Fazer o Drift Só que eu Não quero Vou Fazer o Moodrifter Foda-se A maioria Das Cartas É Verde O que dá para fazer aqui É transmutar Isso aqui para um Eu Eu vou Transmutar Para um Winding Way Winding Way Não O de Três Manas Eu realmente Estava Preocupado com Galvanic Se a gente Tenta combar Ele mata Como uma Galvanic E a gente Tem que Refazer Tudo de novo Se a gente Pega O Leader Stampede A gente Já estava Ganhando No valor Não tinha Por que Nesta Match Scattershot Está aparecendo Interessante Dois Eu vou colocar E eu vou Assim Tuk 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 Também Bloquei Ou talvez Gorilla Chamou para Destruir Ele só tinha Uma land Que a gente Podia destruir Os terrenos Indestrutíveis Não Facilitam a nossa Vida para Destruir Terreno Secret Door Eu vou tirar Uma Porque Ele pode Ter Pyro E ela É um Artefato Às vezes Ele resolve Entrar Com Se a gente Tivesse todo Tapado Acho que Daí sim A gente Buscava Peça Do combo Só que Eu não Tinha mana Suficiente Por causa Que eu Bloqueei Errado Naquela Hora Vamos Ligar Aqui Não Tem Play Não Tem 1 e 2 É O Bloque Tinha Que Ter Sido Pensando Em Combinar No Drifter Ou Na Tinder Wall Saruli Próximo Turn Se a A gente Comprar Land Saruli E Baixar Overground Se Não Comprar Land Saruli Virus 2 Scatter Shot Acho que Ele vai Matar Aqui Tá Não Matou Show De Bola Próximo Turn A gente Tem Duas Manas Teria Que matar As Duas Saruli Então Tá De Boa Bateu Apenas 2 Tá De Boa No Inicio Bichinha É Melhor Que Goif Goif Taria 0 1 Agora Tudo bem Que Já Teria No Mínimo Fat No Mínimo Fat Deve Tenha Carc Clã Devo Me preocupar Devo Dá Pra Fazer Outro Verbo Tá Olha Isso Com uma floresta Eu consigo fazer um milhão de coisas Isso É a parte legal desse deck A parte ruim É ter que ficar dando um monte de clique no Magic Online A partir do próximo turno a gente vai tentar deixar a mana aberta pra isso aqui Se não a gente perde o jogo pra muita coisa Olha a gralha A gralha tá na janela mas não tá aqui Tá Essa aqui é uma fog também né se ele bater Praticamente uma fog Tá A gente tem muita mana agora Ruim que a gente não tem como bloquear os 4x4 de maneira eficiente A gente precisa de Talvez tirar aquela Aquela barreira foi um erro Olha aí ó a gralha Tá bom Só que os catashots matam né Então não entendi muito Como ele não tem como fazer outro não tem por que não fazer isso Não Tá a gente tem Temos mana infinita aqui Se tivesse como Bloquear né E matar um desses aí já tava bom Ok Ok Talvez eu vou ter que bloquear num desses aqui E não desse Talvez o Saruli É devia ter botado o Saruli já que eu tenho o X-Bain Só que eu quero ter duas fontes descoloridas caso tudo dê errado Vamos drifta esse mesmo bom grau É não foi dos melhores draws mas Cara dá pra bater dois mas eu não vou ganhar batendo acredito que não né Se tivesse pouquinha vida né Se tivesse pouquinha vida né mas Talvez eu tenho que bloquear no tuk-tuk Na Saruli eu acho Não quero gastar o safe passage ainda Acho que se eu não comprar nada Aê 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 No sentido É uma coisa boa o problema é É vim Ah foi bom foi bom Bem bom Vim que agora eu vou entregar o jogo né Vou gastar essa branca Azul em pé Ah o Pyro Blast Tá bom Vai Talvez o Scatter Shot podia ter batido a Killian também Ele teria tomado três até agora Um Um Dois Tipo basicamente eu ganho um turno só Demets Talvez a mão dele é só para o Blast Das minhas contas ele estaria indo a 15 agora Ok Eu não quero bloquear com a Killian então talvez ela bata Ele tem na real dois Squadron Hawks e três que a gente não sabe É talvez foi um erro tirar isso mas ele tinha os Pyro Blast então talvez ele teria anulado mas daí o Moodrifter resolvia Que droga né É acho que eu vou ter que bloquear aqui e torcer para comprar algo porque a gente precisa de mana É É poderia na real ter feito a trick do Tinderval também É poderia ter Bloqueado com a Killian e o Coise e tentado matar um Eu acho que eu já estou numa situação tão ruim Eu tenho que comprar algo agora senão já era Mas dava para ter pensado aqui em double block Aí matava um 4-4 E adicionava vermelha Tipo dava para tentar mas ele deve ter removal Dá um tuk-tuk Dá um tuk-tuk Dois Catashots tá bom É vou deixar de volta o Leader Stampede e tirar o Moodrifter já que ele tem Pyro né Save Passage é importante Um rip tá bom É na real eu devia ter tirado os Tinderval e botado de volta a Drift A gente pode tutorar Então é esse deck que é mais arriscado de equipar com uma lenda e Killian Porém a gente Tá na play e a nossa mão é bem boa Bem que a gente não faz muita coisa depois de ter emana A gente só tem emana Será que a gente vai comprar coisas? Vou fazer isso aqui porque ele não é barreira Tudo bem que ele tem alcance mas se ele matar aqui Preferível Bom Drown Dá para fazer aqui a Overbrown Vai Tá A gente tem agora a Secret Door se ele não tiver Pyro É na real que a Secret Door é uma que eu não deveria ter tirado no jogo passado Ele deveria ter tirado as duas Tinder Wall com certeza Que elas não Acho que são as piores cartas do deck mesmo sendo boas né Tinder Wall não é tão Um 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 bastante mana o problema é que pra fazer isso aqui tem que ter a mana azul eu não vou ter como fazer, desvirar isso aqui só se eu passar pra deixar isso aqui aberto daí no próximo turno a gente tenta usar isso pode ser uma proteger minhas coisas não vou entrar na secret door agora se a gente tivesse uma floresta na mão óbvio né, secret door e vai ser a de valor que é aquela que a gente vai fazer várias entradas na dungeon se ele tentar o problema é que se ele der o pyroblast aqui a gente não tem muito como responder o bushwalker tá cara, acho que eu vou tomar isso tudo talvez o bushwalker só para aqui e deu não preciso matar ele tão tá, tomei 8 ativate uma vez a source e tá na minha cabeça podia fazer isso no past também mas não ia ser feito agora. A dvalor. Essa aqui. A criatura não pode atacar até a próxima turma. Ou... Eu vou criar o Treasure. Criar o Treasure do Goblin. E a gente tem essa aqui infinita. Daí não tem mais o que se preocupar de deixar desvirado essa aqui. Ah não, é dos Cry ainda, droga. Tô na sala reta. Talvez eu tenha que deixar essa no topo. Hum, eu não vou conseguir fazer. Tá, eu não consigo entrar na Dungeon pra criar o Token. Ainda. Se eu criar o Token, eu não vou ter Floresta pra voltar. O problema é se eu tiver dois Burnes, né? Vai. Situação complicada. Talvez eu não precise da segunda aqui, né? Eu tomo um só. Tomo um. Depois ele tem Electricity, né? Se eu tiver dois Electricity, eles... Rally. Hmm, ele pode ter um High aqui, né? Talvez ele deva ser feito no meu turno. Mesmo que eu ficasse sem Lens. Vai perder essas duas barreiras. Talvez foi burrice minha. É que se eu volto no meu turno, eu não teria como fazer duas vezes o terreno, né? Então é mais por isso. Eu só tenho uma na mão também. Agora já tá mais tranquilo. Só que agora a gente precisa... Desenvolvendo aqui. Ele tem como recapitular o Rally, mas daí a gente vai, dessa vez, fazer o Safe Passage. É, eu poderia ter tomado isso aqui. Bloquear com... Bloquear com isso aqui foi burrice. Tomava quatro, tá ligado? A gente só tem duas na mão. Ele vai fazer o Rally, ele vai ficar só com uma lá na aberta. Se ele tiver High, beleza. Mas aqui a gente consegue, acho que, segurar o jogo e ganhar tempo. Vamos lá. 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 Tá, mano, mano. Eles são três. Três. Eu tomo três e bato três? Será que essa conta fecha? Posso dar um champ uma hora. Eles têm banners, né? A gente tem pouco terreno pra comprar, então são menos draws mortos, mas também a maioria é barreira. É, também tem que contar que o draw do cara tá nervoso. Tomar quatro e vou. Cara, tá comprando muito. Tá, gente. Agora também não pode falar nada. O problema é que... Eu posso desvirar, né? Tem que gastar sim, porque eu não quero ter que... Aí não, né? Aí, fodeu. Tá, a gente consegue bloquear com a Kyriam 1. Sacrificar com o Tinder Wall. Tá, tá. Se ele comprar lente, ele consegue ciclar. Se ele comprou... Canoneid, por exemplo. Canoneid seria foda. Esse também é um draw bom, porque agora ele tem bastante carta na mão. De novo. É, nosso oponente tá comprando bem. A gente comprou o Winding Way, mas três terrenos, né? Ok. 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 O Drifton. Tá, esse é um bom draw. Muito bom draw. Não foi tão bom, né? Caramba, velho. Ele só tá achando um. Agora que não dá nem pra baixar direito. Porque é três... E é isso. Isso aqui tem que virar outra criatura. Tá praticamente morto. Não posso baixar nada. Não posso baixar nada. Ok. Eu acho que o meu erro foi Na hora que a gente tinha esse namão Eu poderia ter desvirado no meu turno Mesmo que eu ficasse sem floresta pra garantir Tá Estamos dando bons draws Só que as coisas que vem não estão tão Se a gente conseguir Baixar isso com isso Pensa, pensa, pensa Será que dá Só que eu vou ter que sacrifiar Vai dar Temos duas que iria Já tentamos sobreviver Não sei se vai ter esses dois dois Um Tuk-tuk Que para um deles Um É, mas mano é melhor. Talvez a gente consiga botar isso na mesa, talvez, faltou só um bichinho que filtra pra gente poder combar de repente. Vou fazer isso no turno dele. A não ser que ele tenha prismatic, imagina se ele comprou prismatic e daí ia ser... É, não sei se eu tenho como, eu já fiz a floresta, eu já baixei a floresta. É, vou dar só o bound, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vai faltar, mano. Eu vou ter que desvirar isso aqui pra adicionar mais, mano. Eu já baixei ele, gente. De qualquer jeito eu vou ter que desvirar ela, né? Esses bichinhos... Oh, meu Deus! Vai lá que eu te invoco que não vai dar. Poderia ter ativado em resposta, mas se ele comprar Bushwalker é mais um bicho que talvez eu tenha que bloquear e depois ativar. Depois do ataque, né? Transforma novamente. Larganda. Larganda. Claro. pena. Na pega semestre. Vou colocar, se dá na representative de espíritação. Se a gente vai para os Magic Strands, eu tenho que preparar para isso, né? Se for Rally, eu acho que eu perco o meu board inteiro. Eu... E eu... E aí... Conseguiu. A gente ia comprar Safe Passage. A gente ia ter mana aqui o suficiente. A gente ia fazer Floresta. Não é mana infinita, talvez o oponente achou que a gente tinha mana infinita. A gente teria que achar o... bichinho lá, né? Com cinco de vida, ele não precisava ter conseguido. Ele podia ter comprado o Burnes. Mas daí a gente comprava no próximo turno Seria exatamente o que você fez Floresta Aqui adicionava Um Dois, três, quatro De zero Faria a mana vermelha É, daí eu acho que talvez eu ia começar a matar os bichinhos dele Mas por enquanto eu ia estar tenso Nossa, daí os draw Só depois Cara, ele Ele tinha chance, se a gente não comprasse isso aqui Obviamente De em dois burn e matar nós Mas é isso O barreiras combo que no final virou um control Interessante ideia do oponente, né? Um Mardu Com a Bunny Tree Emissary ali adicionando mana Vermelho e verde É, o Bushwalker ali nos pegou de surpresa várias vezes Então, que nem eu falei, não vale a pena nós bater Se eu não tivesse batido aquele turno Três, né? Tipo A gente não ia ganhar a race, né? Então, mesmo que Ah, poxa Deixou de bater cinco de dano Durante o desenrolar todo O negócio ia ficar Realmente Paradinho Teve alguns erros que eu cometi, né? O Cepest Por causa da mana verde, né? Porque a gente só tinha uma floresta Se eu voltasse ela pra mão no outro turno Eu só poderia ativar uma vez a Kirin E eu fui meio ganancioso Se eu tivesse voltado no meu turno Eu não lembro se ele tinha mana aberta Acho que ele não tinha mana aberta Aí eu poderia ter De certeza Como fazer o safe passage Pra proteger daquele primeiro rally E bloquear Porque esse aqui acho que foi errado Eu devia ter tomado os três No final seriam cinco, né? A gente ficou com cinco de vida no final do jogo Não sei se isso faria diferença Acho que talvez a gente teria dado um champ depois Ou foi no outro... Eu já nem sei mais Mas enfim Esse já foi o Barreiras Espero que vocês tenham se divertido aí É um deck Pro ERL Eu acho que é muito mais forte, né? Porque Na hora de combar Você simplesmente Aponta ali Mana infinita e GG Mas de modo geral No Magic Online Se você for bem rápido Eu acho que dá pra fazer resultado também O Mana Cascade Eu acho que pro Magic Online Eu recomendo mais Enfim Cerro da paz Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá aquela força Dá aquele joinha Também aproveita E dá uma olhadinha aí Na loja da Blood Moon No link que vai estar na descrição Pra vocês poderem comprar cartinhas Fechar esse deck Ou de outros formatos Que vocês tanto curtem E além disso Também nos dá aquela moral E também Isso aí Aproveitem O descontinho de 5% Em toda compra Utilizando o nosso cupom Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço E Falou